Agora sim, vamos conhecer essa reportagem especial que nós estamos falando de uma turma que leva alegria para os hospitais. São os doutores palhaços. Quem acompanhou foi o repórter Rodrigo Lucas. Alegria é o que não falta para esta turma de voluntárias. Aqui, o nariz vermelho e a cara pintada tem um significado muito importante na vida de muitos pacientes. O de levar alegria e esperança através da palhaçada. Criado há 10 anos, o projeto Os Doutores Mais Palhaços carrega o lema O Amor Que Cura e realiza visitas constantes pelo Brasil afora em eventos culturais, artísticos, empresas e universidades. Aqui em Três Lagoas, o projeto se concentra principalmente em hospitais, onde as voluntárias se dedicam a levar amor e carinho através das visitas e recebem em forma de sorrisos a recompensa pelo trabalho. A Neuza, ou melhor, Kisara Dores, é a coordenadora da ação no município e conta como surgiu a ideia de trazer o projeto para Três Lagoas. E nem na hora da entrevista, ela perde a alegria e o bom humor. O doutor Palhaço Moscatino, que é o Rafael Santana, trouxe esse projeto para Três Lagoas em 2017. Daí fez inscrição, abriu inscrição, né? E a gente que é tudo palhaçento, né? Quis logo fazer. Então, assim, é um projeto que, apesar de palhaçada, é muito sério. A gente faz, tem que fazer... Às vezes as pessoas pensam que é só assim, colocar o nariz de palhaço, fazer uma maquiagem e vir para o hospital. Não é assim, a gente estuda bastante, tem a nossa formação inicial e depois também a gente continua a formação, é educação continuada. Então, a gente sempre estuda, mas é maravilhoso vir. Paralisado há dois anos por conta da pandemia, as visitas foram retomadas nesta semana. E a primeira visita foi na ala pediátrica do Hospital Auxiliadora. A Tiese Machado é enfermeira-chefe da pediatria e falou sobre a importância do projeto, tanto para as crianças quanto para a equipe de trabalho do hospital. O que esse trabalho voluntário traz para nós? Traz muita alegria, muita satisfação, as nossas crianças ficam felizes e já pedem pelos doutores da alegria, as mães também gostam. É um carinho, um mimo a mais para os nossos queridos pacientes pediátricos. Hoje, tem gargalhada? Tem sim, senhor! Um projeto que leva alegria, esperança e, claro, muitos sorrisos através de atos simples, de amor, esperança e que, com certeza, ajuda muitas pessoas em Três Lagoas e em toda a região. A contemplada com a primeira visita do dia foi a pequena Heloísa, que distribuiu gargalhadas e até cantou com os médicos palhaços. Sim. O que você achou? Eu achei legal. É, você achou legal? Aham. E o que você acha engraçado? Aham. Que legal! E já está melhorando, já? Aham. A visita foi monitorada de perto pela mamãe Flávia, que estava ao lado da filha, que também foi contagiada pela alegria no quarto. Sem dúvidas alguma, né? Porque a criança já está assustada, já está longe de casa, longe da família. E aí, vem os palhaços da alegria, que é para melhorar. De começo, eles ficam um pouquinho assustados, mas depois já vai se enturmando, porque não tem como não se enturmar com a garotada ali dos palhaços da alegria. E isso muda, e para mim, como da área também, eu entendo isso como um plano terapêutico para a melhora da saúde de todos eles. E como eu, como mãe, óbvio que eu quero melhora da minha filha, fico alegre quando eu escuto um sorriso de outra criança. Isso é essencial, ajuda muito. De uma coisa eu tenho certeza. Com essa turminha do sorriso, não tem injeção, ou até mesmo comprimido que dê jeito. Aqui, o diagnóstico para a melhora dos pacientes é uma pitadinha de amor, bom humor e uma baita injeção de alegria. O diagnóstico para a melhora dos pacientes é uma gama de amor, quando ela é 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 de amor. O diagnóstico para o amor, Com essa turminha do sorriso, o diagnóstico para o amor. E como ela é de amor, lá foi lá. Aqui está o diagnóstico para o senhor.